A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na quarta-feira a Portaria 9 de 2020 que normatiza o funcionamento de bares e restaurantes. A principal mudança foi a autorização para apresentações musicais. Músicas ao vivo nos estabelecimentos passam a ser permitidas. Cirlei Wagner dos Santos, chefe do setor de vigilância sanitária, explica que também foram estabelecidas regras para essas apresentações. Quando é em grupo, a orientação é, quem não está no vocal permanece de máscara, mantém o distanciamento entre um instrumento e outro, para que as pessoas vão ficar ali duas ou três horas fazendo apresentação, então que também mantém o seu distanciamento entre um componente do grupo e outro, e aquele que não está no vocal, então permaneça de máscara. O vocalista, claro, enquanto está cantando, até tira a máscara, mas depois volta a usar a máscara novamente. As regras para quem frequenta os estabelecimentos também continuam valendo. Nós precisamos manter o distanciamento, então as pessoas somente sentadas nos estabelecimentos, não é permitida a permanência de pessoas em pé, das pessoas que estão no local naquele dia, no momento da apresentação, não é permitido dança. Outra coisa, as mesas têm que ter o distanciamento, as pessoas sentadas à mesa também precisam fazer esse distanciamento, manter esse regramento, essa conduta, porque nós estamos ainda em fase de pandemia e a gente está cansado de repetir isso. O trabalho de fiscalização aqui em Pato Branco continua. São quatro equipes, duas do Departamento de Trânsito de Pato Branco, duas da Vigilância Sanitária. Equipes que circulam para saber se as medidas de segurança estão sendo adotadas nos estabelecimentos comerciais. A Polícia Militar também tem auxiliado nesse trabalho. O toque de recolher continua em vigência aqui em Pato Branco. Os estabelecimentos só podem funcionar até às 11 horas da noite. Departamento de Trânsito 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 de Trânsito. Então faz esse controle, que a permissão é até nesse horário.